Galera, não dá pra negar, se você é gamer, você já em algum momento da sua vida ouviu falar em League of Legends Esse que é um MOBA que domina o mercado atualmente, todo mundo já conheceu, todo mundo provavelmente já testou, já jogou, já viu um pouco de League of Legends E cara, seja um fã ou seja um hater ou alguém que simplesmente não se importa, não dá pra negar que é um grande fenômeno, um dos maiores jogos dos últimos anos E cara, recentemente o League acabou de comemorar 10 anos de existência E a Riot Games, a responsável pelo League of Legends, o estúdio por trás dele, cara, comemorou esses 10 anos de uma maneira que surpreendeu todo mundo Acho que ninguém esperava tantas novidades Porque galera, quem fala que vocês é o Lionel da Central, e agora eu e o Ai vamos passar pra vocês todas as novidades A quantidade de coisas que eles anunciaram, mostra assim que eles querem agora dominar o mercado do mundo dos games Não só dominar o mercado de MOBAs, mas agora também dominar o mundo dos games por completo, né cara? Os caras realmente querem investir pesado pra dominar todo mundo Pois é cara, olha só, eu vou contar uma história pra vocês que é bem interessante Aqui na Central a gente tem uma discrepância, o Lionel é o jogador de League of Legends e eu sou o jogador de Dota Então assim, eu tenho quase 6 mil horas de Dota, tá? Dota é melhor, mas não veio ao caso agora Mano, eu tenho que tirar o chapéu pra Rito, porque cara, é surpreendente o que eles querem fazer É muito bom saber que a empresa se importa em expandir a sua franquia pra outros estilos, cara Porque cara, os jogadores gostam disso Ficar só no LoLzinho é legal, mas ter vários jogos com a temática é muito mais legal Sim, essa expansão que eles estão trazendo parece que vai ser muito interessante, muito bem feita E pelo que eles estão falando, parece que vai ter um devido respeito com a qualidade e com os seus jogadores Que é uma coisa que falta hoje em dia, né? É respeito pelo seu consumidor Antes de mais nada, eu só convido você a se inscrever aqui na Central Clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade aqui do canal, beleza? Nós postamos dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às 7 da noite Então clica no sininho pra não perder nenhuma novidade Galera, como vocês muito bem sabem, League of Legends é um dos maiores jogos dos últimos anos Ele foi desenvolvido pela Riot Games E cara, você tem uma coisa que a galera adora zoar É que o nome do estúdio é Riot Games Mas ele só tem um jogo, que é o League of Legends Cara, eu acho que quando chegou o anúncio de que eles iam comemorar os 10 anos de League of Legends com um grande evento Galera esperava que ia ser só novidade no LoLzinho Não ia ser nada demais em questão de expansão do estúdio Mas cara, a gente se surpreendeu Ocorreu uma transmissão ao vivo da Riot Games Em que eles anunciaram uma caralhada de conteúdo E não só pra League of Legends Mas cara, pra todo o estúdio da Riot Games A gente tá falando de muitos jogos novos Novos personagens, novas maneiras de jogar E até filmes e séries Cara, a quantidade de conteúdo que foi anunciado é absurda E você vai entender porque parece que eles querem dominar o mercado de games Então vamos começar com os anúncios O primeiro grande anúncio que a gente pode falar É o novo campeão do League of Legends Que é a Senna E nesse caso eu não posso opinar sobre Mas vai lá Exato, porque você não joga Eu não jogo Eu não jogo Mas olha, em suma Pra você que joga League of Legends Você já conhece o Lucian Esse que é um atirador E que na lore dele Ele é como se fosse um caçador de demônios Ele traz paz a espíritos perturbados Como se fosse um Blade basicamente do League of Legends E ele fazia isso com a sua esposa, a Senna O que aconteceu é que ele encontrou o Trash, um outro personagem E o Trash acabou aprisionando a alma da sua esposa na sua lanterna de almas dele Desde então a gente tem o Lucian e o Trash que sempre tem uma batalha mortal em questão de lore E o que aconteceu é que agora o LoL trouxe um novo curta de animação anunciando Senna Nesse curta de animação que por sinal tá incrível Os curta de animação do LoL são maravilhosos É, isso eu não posso negar, velho Muito foda, velho Tipo, o trabalho que eles tem aqui na animação é incrível, velho A gente vê uma batalha entre o Lucian e o Trash E, cara, eu não vou dar spoiler Mas basicamente a Senna finalmente consegue se libertar da lanterna do Trash E aí agora ela voltou, cara Ela voltou toda parrudona Ela voltou pronta pra se vingar do Trash E, cara, além de ser um curta incrível Ainda mostra que os dois ainda continuam mantendo o amor deles Então, cara, vai ser interessante ver Que a Senna vai ser lançada agora como um campeão Não só como uma personagem da Lorde, League of Legends E, cara, ela vai ser um suporte Ou seja, a gente tem o Lucian, que é um atirador Junto com ela, que é suporte Ou seja, os caras vão fazer casalzinho na botlane Apesar de eu ter namorada A galera aqui na central fica shippando eu e você Então eu vou baixar o loja Fazer casalzinho na botlane Vamos fazer um duo, o bot do amor Fechou? Vamos fazer, vamos fazer É fanservice, fanservice Fazer fanservice, a galera vai adorar Olha, ela vai chegar em breve No dia 22 de outubro Já vai estar disponível pro beta E a gente vai poder ver, além do lançamento de Senna Também, Rise of the Elements Que serão novas mudanças de jogabilidade Nos dragões do League of Legends Então, além do novo personagem A gente também tá esperando mudanças No mapa de Samuel's Rift Tá certo? Então, muito legal mesmo E grandes novidades do LoL Mas, como a gente falou, né Cara, é 10 anos de LoL? É, mas parece que o verdadeiro motivo desse evento Foi todo o resto Tudo que não era de League of Legends Não, eles falaram Vamos pegar os 10 anos e fazer 10 novos anúncios aqui É tipo isso Anunciaram tudo E cara, vamos começar com um dos mais chamativos e mais diferentes O novo jogo de tiro em primeira pessoa Baseado em heróis do League of Legends O Projeto A Então, a Riot anunciou o Projeto A Que é basicamente um Overwatch Barra CSGO É, junta tudo, né Junta Team Fortress Junta Overwatch Junta Paladins CS É isso, mano Os caras querem pegar e fazer um game nesta Nesse modelo Nesse gênero, né Que é o jogo de tiro Um FPS de heróis, né Que funciona muito bem ainda Sim, ainda é um modelo que dá muito certo pra galera casual E, cara Dá pra ver que eles mesmos falaram Que eles querem fazer um jogo de tiro Com habilidades Com personagens com habilidades Só que mais tático Eles querem fazer uma coisa muito mais tática Do que só porradaria E sair voando, saca Então, ele promete ser uma mistura muito boa de CS Com Overwatch E uma das coisas que eles mais falaram no trailer desse jogo Foi a questão de netcode, de ping Servidor indicado A gente consegue ver esse trailer A gente consegue sentir uma vibe De que os caras estão muito mais focados no competitivo Ah, eles tem o League of Legends já, né Por que não focar nisso, né Eu acho que o público que é interessado No LoL também se interessaria por um FPS competitivo E aí depois, presta atenção conforme a gente vai trazendo os anúncios Nessa questão de competitivo Vocês vão ver que parece que a Riot tá querendo dominar o mercado nesse aspecto Mas, apesar da gente só ter tido poucas imagens Eles prometem mais informações sobre o Projeto A em 2020 Falando em outros jogos, eles também deram mais informações sobre o Projeto L Que seria um jogo de luta Da Riot Com personagens do League of Legends Mortal Kombat? Exatamente Um Mortal Kombat, tipo um Street Fighter Com os personagens do LoLzinho, cara Ia ser muito louco, né Também com a mesma pegada de esportes, né Então, ó a sequência, galera Começa com o LoL que eles já têm Depois vai pro Tiro O jogo de Tiro Também competitivo pra competir com Overwatch E agora o Projeto L Que seria o jogo de luta Pra ser focado no competitivo de jogos de luta Que também é muito forte Então, cara Olha só a sequência aí, né Engraçado que o Projeto L Foi anunciado pela primeira vez No Torneio Evo Que é o torneio de jogos de luta Ou seja, tá vendo que eles já estão Mano, os caras já estão começando tudo em competitivo Dá pra ver que os jogos que a Riot tá anunciando Quer dizer, tá anunciando É o quê? Pra já entrar de cabeça no cenário competitivo Acho que esse que vai ser o foco da Rito, né Com os seus jogos É já criar games profissionais competitivamente falando Exato E vamos falar a real Se você pega os personagens do League of Legends Todos eles são muito compatíveis Com qualquer estilo de jogo que eles estão fazendo aqui Os heróis funcionam muito bem nos jogos de tiro Funcionam muito bem no jogo de luta Mano, eles têm uma mina de ouro na mão É tipo, por que eles não fizeram isso antes, tá ligado? Mas a gente debate isso depois Fora isso, eles também anunciaram um novo projeto misterioso Que seria o Projeto F Não deram muitas informações Apenas o nome do projeto Mas eles estão prometendo uma nova experiência social Em que os jogadores podem explorar o mundo de Runeterra com os amigos Um RPG de mundo aberto, então Hum, fica a questão, né O que vai ser? É um jogo social Ou seja, a gente pode estar explorando algum multiplayer Um MMO, RPG, talvez? É, porque, porra Você explorar o mundo de Runeterra com os amigos Eu só consigo pensar em tipo World of Warcraft, cara Olha, cara, eu já me viciei muito em MMO Se for isso eu passo, tá? Mas, mas tudo bem Olha, eu só sei que promete muito A gente não sabe nada Mas, cara, só com essa descrição eu já fico curioso Porque, cara, eu sempre quis conhecer o universo de League of Legends Pelo mundo O mundo é muito grande O mundo tem cidades e locais muito legais Se você pega pra ver as cidades, os desertos, as montanhas A Riot até já lançou um website que tem um mapa 3D de Runeterra E, cara, tem muitos locais interessantes Então, acho que seria uma oportunidade muito legal de lançar um MMO E ter essa experiência multiplayer Seria melhor se fosse um The Witcher da vida Um jogo de história gigantesco assim Mas, é muito sonho Porque eles são totalmente focados no online Então, não faria muito sentido Totalmente fora da empresa, né? Não faria sentido mesmo Aliás, falando em outro jogo online, né? Eles também estão anunciando o Legends of Runeterra Que será um jogo de cartas gratuito do League of Legends Peraí, a Blizzard já é, então, é isso? É tipo, adeus Blizzard Então, pensa a Blizzard, né? Com as suas mil jogos baseados em Warcraft Só que agora a versão League of Legends, tá ligado? A Rita tá fazendo a mesma coisa E, cara, o Legends of Runeterra também vai estar trazendo De acordo com ele, várias opções de poder adquirir cards Incluindo compras dentro do jogo com a moeda Ou por fora com a moeda paga Coisa que a gente já esperava, né? Normal esse joguinho de cartas ter essas microtransações, né? Vamos esperar, pelo menos, que seja que nem o LoL Seja uma coisa ok, engolível Que não enche o saco Que não é desbalanceado, né? Se sair da média, aí não dá pra jogar Se sair da média, a gente vem aqui e xinga É tipo isso Com certeza Como a gente sempre faz, não é mesmo? Cara Nossa, mais anúncio Não para Além disso, eles também anunciaram O League of Legends Wild Rift O League of Legends Wild Rift Acho que isso daqui é o mais legal Isso aqui é foda É uma versão mobile e para consoles do LoL, cara É oficialmente O LoL tendo pra celular e pra consoles Não, e vale lembrar que muita gente até tava em dúvida Se seria tipo um port, né? Tipo, ah, eles vão pegar então o LoL E vão adaptar pro console e pro mobile Não, eles tão fazendo um jogo totalmente novo A gente até tava comentando aqui, né? Que as animações não tem no LoL É tudo feito do zero, né? Então, é uma coisa que eles poderiam muito bem fazer nas coxas Tipo, ah, vamos pegar aqui o LoL E, sei lá, vamos botar uns atalhos aqui Pro cara clicar melhor ali no botão do controle E dane-se Não Os jogos vão ter um tempo menor As partidas tem ali um Acho que o mapa também é diferente, né? Eles fizeram um mapa menor Então, cara Um mapa menor Eu fico feliz que não foi um port, tá ligado? Porque vai ser uma experiência exatamente Pra mobile e pros consoles Totalmente diferente do PC Agora ele foi feito pra ter partidas de 15 minutos Então, assim, vai ser bem mais rápido que o normal Como a gente falou, animações Parece que eles tão querendo trazer uma coisa que é meio Overwatch Sabe você ver a animação do seu personagem Ele fazendo uma jogada da partida É, tipo, dá pra você ver que eles mudaram um pouco o visual do jogo Não é só um port É realmente um jogo novo E você vê que no trailer eles falam muito de questão de respeito De fazer uma coisa certa De ter qualidade Algo digno do seu tempo e do seu dinheiro Então, assim, é interessante ver que eles tão tendo um devido cuidado Com o jogo pra fazer ele ficar bem feito Será que vai ser free to play? Eu acredito que sim, cara Acho que tudo vai ser, né? Eu tenho quase certeza absoluta que vai ser free to play Sim Eu acho que vai ser tudo free to play Porque é a proposta da Riot, né? Ganhar com skin, ganhar com microtransação Seria muito esquisito, né? Tipo, do nada eles falaram Não, então, esse aqui vai ser pago No trailer que eles estavam falando sobre o novo jogo de tiro Ela deu muita ênfase na questão do hack De wallhack De aimbot Então, tipo Vamos falar a real Eles não falariam disso num trailer de anúncio de um jogo Se o jogo não fosse free to play Então acho que é tudo free to play mesmo Fora isso, eles também anunciaram que o Team Fight Tactics está chegando ao celular O Team Fight Tactics que é um modo de jogo, né? Basicamente um jogo diferente que a Riot tá fazendo Sucesso absoluto, né? Do League of Legends Sim, ele é tipo o Auto Chess Aquele jogo que você pega uns personagens, coloca em posicionamento E eles se matam, né? E agora também tá chegando ao celular Ou seja, eles querem expandir o máximo possível Pra todas as plataformas esses jogos que eles estão trazendo, né? Cara, o último jogo que foi anunciado é com certeza um dos mais bizarros Mas também vai ter muito público Que é, olha só, o gerente de esportes do League of Legends O Football Manager Sabe aquele joguinho que você administra uma equipe de futebol e tal? É a mesma coisa Você vai administrar uma equipe Só que dessa vez de esportes de League of Legends Olha só, agora que você é aquele noob que não tem dedo Que atira tudo errado Que não sabe clicar direito Pois é, agora você pode ser o chefe, cara, do time do esportes Porque você não pode participar, né? Porque é ruim, assim como a gente aqui também Não tem como Aí você é o manager E aí a gente finaliza, cara, com chave de ouro Uma coisa que os fãs sempre pedem E não é só no LoL, tá? A gente tá falando também de Overwatch A gente tá falando também de Team Fortress A gente tá falando de diversos jogos Que tem um universo com personagens icônicos e legais E que a gente quer ver o quê? Um filme Uma série animada Sabe quando você vê aqueles curtas de animação do Overwatch Fala, mano, por que eles não fazem um filme? Mano, por que eles não fazem uma série? É Você vê os curtas do Team Fortress Por que eles não fazem um filme? Por que não fazem um curta? A mesma coisa com o LoL Todo mundo se pergunta Mano, cadê um filme do LoL? Cadê uma série do LoL? Agora tem Senhoras e senhores Foi confirmado oficialmente Que League of Legends terá um filme e uma série Cara, isso daqui é muito da hora Começando com o filme Foi anunciado o League of Legends Origins Esse que vai ser um documentário sobre o LoL Já está disponível na Netflix E cara, esse documentário tá sendo feito pelo indicado ao Oscar Leslie Ewerks Então assim, ele é um documentarista nato E ele tá trazendo agora toda a história do League of Legends Desde a sua ideia principal Até os dias atuais que ele se transformou em uma verdadeira bomba gamer Então cara, é muito legal ter essa oportunidade de conhecer toda a história do LoL Seja você fã, seja você não fã Seja você só um gamer aleatório Agora você pode conhecer a história completa De um dos maiores jogos que tá aí há 10 anos movimentando milhões Esse filme, cara, esse documentário É interessante você mostrar pra, por exemplo, sua família Tipo, mostrar pra eles o tamanho dos videogames O tamanho de que um jogo pode alcançar na vida das pessoas Tanto das pessoas que trabalham com isso Como também os jogadores que jogam Não é simplesmente você, um viciado de videogame Que fica jogando o dia inteiro Mano, tem muita coisa por trás disso, tá ligado? Então é muito interessante mostrar pra eles verem o tamanho disso Como tá crescendo E acabar esse preconceito, né? Porque não só mostrando o jogo evoluindo Eles mostraram muito o cenário competitivo E é o que você falou, é pra acabar com o preconceito de qualquer um Mostra esse filme Que você vai ver, cara, que não é só um joguinho É uma vida, entendeu? É um negócio É uma coisa gigantesca, né? E agora, né, eu acho que o melhor de todos Que é a série animada de League of Legends Foi anunciado Arcane Esse que será uma série animada Naquele estilo de cartoons que a gente vê, né? De curtas animadas do LOL e do Overwatch Só que, cara, agora contando a história de, abre aspas Dois campeões icônicos do League Que, é claro, a gente tá falando provavelmente da Jinx e da Vaia A gente vai conhecer a história da Jinx Aquela nossa cracuda, né? Que todo mundo já viu aquela cracuda Que tá sempre com lança-foguetes, né? Na capa do LOL E a Vaia, aquela que tem os punhos gigantescos Então a gente vai acompanhar a história desses dois personagens As suas origens Na cidade de Zaun Essa que seria uma cidade pobre A gente vai ver essas crianças Vivendo clandestinamente como criminosos E o que aconteceu até eles se transformarem Nas lendas que a gente conhece hoje Então, cara, finalmente um sonho Dos gamers Que a gente vê esses jogos com personagens e histórias icônicas Finalmente tendo uma série animada, cara Isso é muito legal, velho É, o Blizzard Aprende aí com o LOL Só digo isso Então, cara, muito legal Foram muitos anúncios Que a Rito fez E, cara, os caras estão de parabéns em questão de Conteúdo e respeito com o consumidor Porque a maneira que eles se expressaram Parece que eles realmente querem lançar uma coisa Bem feita Não só por dinheiro Eles querem dinheiro? Claro que querem dinheiro Mas você vê que tem um arzinho De preocupação com o jogo estar bem feito É uma coisa que a gente não vê Tipo na Ubisoft Na EA Na Activision Hoje em dia os caras estão lançando tudo cagado Saca? Então quando a gente vê um posicionamento da Riot Desse nível Eu só consigo ficar feliz em ver que Pelo menos eles também estão se importando Com a qualidade dos seus jogos E querendo expandir, né? Inclusive essa questão de expansão agora É o título desse vídeo, né? Que a Riot Games quer dominar o mundo dos games E eu pergunto pra você Mano, com todos esses anúncios Não parece mesmo que eles querem dominar o mercado dos jogos, cara? Sim Não só ficar no League of Legends Eles estão fazendo um jogo Praticamente pra cada gênero De sistema online, digamos assim Tudo que é online E que dê pra monetizar em cima E criar um eSports É o que eles estão fazendo Então vai lá Lança um jogo de luta grátis Um jogo de tiro grátis Um jogo de carta grátis Pra disputar com os que já tem no mercado E como você disse Eles querem fazer uma coisa bem feita Agora a questão é Vai ter que sair do papel E vai ter que sair Não é só da boca pra fora Tem que fazer Tem que produzir E fazer mesmo bem feito Mano, faz direito Ou senão a galera vai detonar A galera não vai perdoar Hoje em dia a galera não perdoa mais No mundo dos games Tanto é que eles já falaram Que eles já estão trabalhando Nesses projetos há anos Ou seja Vamos falar a realidade Na época que, por exemplo Overwatch tava em alta Eles não podiam ter rushado De lançar esse jogo E de tiro na época Só pra ganhar uma graninha a mais E não fizeram Tá ligado Eles foram lá Esperaram Ficaram trabalhando Em segredo até agora E só agora que anunciaram Então assim Parece que eles realmente Estão se importando com a qualidade Estão demorando Pra lançar esses jogos Pra manter um certo padrão E cara Demorou Mas finalmente chegou Algumas novidades Estão aguardadas Como essa série E esse filme Então assim Eu acho que em geral Isso mostra que a Riot Agora quer deixar de ser só A Rito Gomes do LOLzinho E agora quer ser Uma verdadeira empresa Uma developer tão grande Quanto uma EA Quanto uma Blizzard E quer dar a cara A tapa De ir lá E se aventurar E fazer outras coisas Que não só o LOL Dinheiro eles têm Eu aplaudo Ah sim Dinheiro eles têm Agora é só Administrar isso E manter o que eles estão falando Que eles estão querendo manter Que é o que? Qualidade e respeito Se eles fizerem isso Cara Eu acho que vai ser só sucesso Viu? Portanto galera Agora que você já ficou ciente De toda essa caralhada De coisas que foi anunciado Você curtiu? Qual que foi a novidade Que você mais gostou? O que você mais espera Agora da Riot Games? Deixa a sua opinião Nos comentários E bora debater Beleza? Não se esqueça de se inscrever E clicar no sininho De notificações novamente Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham Um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Viu? Valeu